O quarto passo é cuidar de toda a parte legal da sua empresa, tá? É aqui que você deve abrir o seu CNPJ, talvez você já tenha o CNPJ ou não, e por exemplo, o MEI que você pode registrar agora mesmo. Então, para essa etapa, é interessante que você verifique com o contador também, porque ele pode te mostrar quais são todos os caminhos e documentos que você vai precisar solicitar para ter o seu negócio funcionando aí, caso vá montar uma loja de rua, você vai trabalhar com uma barraquinha, um food truck, um food trailer, verifique com o contador quais são os documentos, a documentação que é necessária para você fazer essa atividade. Inclusive, também na prefeitura da sua cidade, você também consegue saber quais são os documentos necessários, tá bom? Então, hora de registrar, se organizar corretamente, porque aí você tem amparo aí legal. Se você quer uma mulher, se você quer uma mãe, que pode ser mãe a qualquer momento aí, porque está todo mundo de quarentena, o que pode acontecer nesse quesito aí? Se você tem um MEI registrado, você tem a licença maternidade, mesmo sendo MEI, e você vai receber ali a sua taxinha, porque às vezes você não vai poder estar trabalhando em si, ou você vai deixar alguém, mesmo alguém trabalhando para você, você consegue receber ali o seu auxílio maternidade e assim sucessivamente, tá bom? Então vale a pena, tem vários, tem vários, como é que eu posso? Tem vários pontos de segurança que traz para você empreender. Ah, eu sou obrigado. Não, você pode montar ali o seu delivery, o seu batataria delivery com seu CPF, não é obrigado não. Mas eu me organizaria, eu gosto de coisa organizada, coisa certinha, então está aí uma ideia que pode facilitar muito a sua vida. que é o seguinte, monte uma eu-quipe qualificada, tá? Com todos os passos anteriores já postos em prática, você já colocou tudo que eu falei inteiramente em prática, é hora de você pensar na sua eu-quipe, tá? Para quem está começando, saiba que você pode conseguir cuidar de tudo sozinho, então não tem desculpa para batateiro não. Mas se você tiver ajuda antes, vai ficar tudo bem mais fácil para você organizar a montagem aí da sua batataria, tá bom? Mas entenda, estou rasgando todas as desculpas que você pode ter. Rafa, dá para eu montar um negócio sozinho? Dá para eu ter uma batataria delivery sozinho? Dá sim. E para você entender, agora o que eu quis dizer com eu-quipe, é o seguinte, aqui quando a gente fala de eu-quipe, aqui é você quem vai pôr na ponta do lápis tudo o que vai precisar ser executado aí na sua batataria delivery. Quem vai pôr a mão na massa, ou seja, quem vai ser, todos esses profissionais que eu vou falar agora vai ser você. Eu até anotei aqui para você entender que todos esses profissionais que eu vou falar agora para você é quem você vai ter que ter, tá? Ou quem você vai ter que ser, tá? Lembra que a gente já fala muito aqui, é ser para ter? Então você vai precisar ser todos esses profissionais que eu anotei aqui para que você mantenha o seu negócio, a sua batataria delivery ou qualquer outro formato de batataria para quem está começando sozinho. É o seguinte, o que você vai ter que ser para ter a sua própria eu-quipe aí? É, você vai ser o atendente de telefone, ou seja, quem vai receber os pedidos vai ser você. Você vai ser atendente de internet, ou seja, quem vai fazer o marketing nas mídias sociais vai ser você. Cozinheiro ou cozinheira, quem vai ser? Você. Quem vai ser o chefe de cozinha? Algum cozinha e o outro quem vai ser o chefe para desenvolver pratos, para desenvolver engenharia de cardápio, é um chefe de cozinha que faz isso. O chefe de cozinha passa receita, o cozinheiro vai ali e faz, beleza? Então quem vai ser o chefe de cozinha? Vai ser você. Quem vai ser o auxiliar dos serviços gerais para lavar, limpar, esfregar? Vai ser você. Quem vai ser o entregador? Às vezes é você também quem tem que fazer as entregas, tá? Às vezes é você quem depende de fazer as entregas. Você não contratou o serviço ainda e para baratear você mesmo vai fazer as suas entregas ali, vai ser o marido, sei lá. Você quem vai ter que fazer em alguns momentos as suas próprias entregas. Se o negócio der pane, você tem que manter a estrutura. O administrador, quem vai ser? É você. O gerente da sua batataria é você. O contador da sua batataria é você. O profissional responsável pelo estoque, pelos pedidos, pela matéria-prima, pelo maquinário, etc, etc, etc. Todos esses profissionais são você. Isso é o que significa você ter uma euquipe, tá? Mas te garanto que vale cada gota de suor que você vai ter nessas atividades. Você vai ser reconhecido como talvez você nunca tenha sido em toda a sua vida. Então não se preocupe se você está começando sozinho porque você dá conta. Você vai conseguir fazer isso funcionar. Você vai conseguir fazer com que isso se torne realidade na sua vida aí trabalhando como euquipe também, beleza?